Vamos pro telespectador me socorrer aqui, essas mensagens, talvez você de casa não saiba, essas mensagens tem vários objetivos, um deles é também divertir o apresentador, porque eu não aguento não, pelo amor de Deus, levou um busão, vamos? Aí, melhor falar disso aqui ó, feijãozinho cozido na hora e tinha uns pedaços de bacon nele lá, hã? O que é isso aqui Jarão que cozinhou no meio aqui? Batata? Não, mas aqui parece que tem também pedaço de tomate? Não, mas cozinhou a batata e misturou o tomate no meio da cozinhada? Não quero não, eu não quero esse negócio não Silvano, ó, você cozinha lá a batata num lugar e pica o tomate no outro, hã? É o Silvano mesmo que fez isso aí? Não, eu não vou querer esse negócio misturado a batatinha junto com o tomate não, você vai cozinhar o tomate, o tomate é cru, cozido aqui é só batata, e se isso não for batata hein Jarão? Tá confirmado? Tá confirmado que é batata? Ó Silvano, você misturou esse negócio do tomate, eu quero só esses frangos, só contra a coxa, de jeito que eu gosto hein, já avisei a Maiara lá dentro, alô Maiara, ah, meu contra a coxa aí hein, ó lá, boa tarde Nico, vamos almoçar? Vamos? É, tira só, mistura o tomate cozido com não sei o que não, ligadinho aqui no BG, aqui no Barra Alegre e Patinga, você é o melhor do Brasil, não, ele falou que eu sou o melhor do Brasil, pode cozinhar esse tomate junto com o que você quiser, hein? É o que você quiser, comida dele também não é, Lamonier? Muito bem Silvano, cozinhou tomate com batata, é isso mesmo, vamos bater pão pra ele, Lamonier? Silvano é bom! Cozinhou a batatinha com o negócio de tomate, muito bom, ficou ótimo! É isso aí Silvano, abraça toda a sua equipe, tamo junto! É esse franguinho, ficou extra hein, hã? Feijão também, ficou top! É, a gente quando tem nada pra fazer, fica cornetando aqui! Olá Nico, boa tarde, você nota o quê? Meu! E eu sou atleta também, olha lá Lamonier! O quê? Tá fazendo exercício? Não, eu faço exercício não! Te acompanhamos todos os dias na nossa telinha, manda um abraço pra nós! Doutora Bianca Kerr e professora Mônica Kerr, família Kerr! Elas, isso aqui foi na festa da UAB, Jairão! Com a tragédia da terceira subsessão, alô doutor Adilson! Aquele festão lá no sábado, 4 horas da tarde, me liga, você não veio até agora na festa? Rapaz, eu tô num compromisso, cheguei lá, faltando 5 horas! Na hora que eu tava descendo a rampa, elas gritaram, olha ele ali! Ah, isso que é carinho! Eu tive que abraçar as duas! Mônica Kerr! É a doutora Bianca Kerr! Essa é a doutora Bianca e essa é a Mônica, ó! Um beijo pras duas, eu amo as duas! Eu amo mais a Mônica, que a Mônica foi mais, falou mais, viu doutora Bianca? É, doutora Bianca, a senhora ficou muito quietinha, tipo assim, só olhando! Próxima vez a senhora fala mais também! Próxima! Manda essa foto pra mim, G.A! Valber! Boa tarde, Nico! Estou aqui, o G.A entra na minha mente, né rapaz? Hein? Boa tarde, Nico! Estou aqui, sempre ligadinho, no melhor jornal da região! Qual que é ela, Mônier? Ah, você não sabe nenhum nome! Eu vou perguntar de novo, Gabigol! Te dar uma chance! Boa tarde, Nico! Estou aqui, sempre ligadinho, no melhor jornal da região! Qual que é ela, Mônier? Balanço Geral, com Nicomédia Felício! Ó, isso é o Júnior Massulo! Tava de férias dizer que tava sonhando, Jairão! Dizer que tava de férias, tava sonhando, sonhando pesado! Diz que eu tava dançando e falando o nome dele! Aí acordou, eu tava dançando! Você sabia que o sonho entra na cabeça da gente? Entra aqui, né? Na cabeça não, entra no ouvido! Aí entra dentro do sonho da gente! É, rapaz! Um dia não vamos fazer um quadro aqui só sobre minhas histórias de sonho! Deus ab... É, hein, publicávizes! Deus abençoe a todos vocês! Neia de Tambacuri! Ô, Neia, um beijo! Você tá sumida! E eu tô divertindo com essas mensagens aqui! Melhor do que falar de estupro de criança de 9 anos! pelo pai. É, isso aqui que é bom, ó. Boa tarde, Nico, me chamo Dunga. Fala, Dunga. O Dunga? Que era da seleção, não é não, ué? O da Branca de Neve era pequenininho, Jairão. Não é não? É, esse é outro aqui, ó. Eu e minha esposa Renata não perdemos o seu programa, nem um dia. Perde, não. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E logo mais, a MG Record com o Saulo Bernardo, o campeão de audiência do horário. Você e a equipe são nota. Somos de campanário. Próxima. Oi, Nico, meu nome é Lívia. Eu moro no Esperança, em Patinga. Mando um beijo pro meu vô. Ele não perde um beijê. Esse é o meu vovôzinho custódio. Vocês são mil. É a Lívia. Alô, vovô custódio. Ó o vovô custódio. Ó o bolo dele, Jairão. O que que é aquilo? É um charuto? Em cima desse bolo, Lá Boniê? Não é não, apé? Morango? O outro trem. Hã? Uai, o trem parece ser um charuto aqui, Jairão, em cima? Ninguém põe charuto de bolo, não. Põe. Hã? Não, isso é só o morango. O outro negócio eu não vi o que que é, não, Lívia. Mas o importante é o vovô custódio. Falando em vovô custódio, o Henrique sumiu, rapaz. Não tô vendo o Henrique mais, não. Alô, Henrique. Alô, Henrique. Ó. Presta atenção no serviço. Valeu, vovô. E respeita os vovô, hein? É, nós vovôs somos dignos de respeito. Daqui a pouco tem mais a sua mensagem aqui no WhatsApp. 9, 9, 11, 14, 43. Quando você manda, você me ajuda. É que a gente faz um jornal mais leve. É assim, não fica só contando notícia aborrecida. Falando notícia aborrecida, dá uma olhada no Instagram da TV Leste lá. É, hoje é o diretor que veio gravar comigo aqui. Veio não sei o que, o jornal. O rapaz roubou um ônibus, fez não sei o que. Olha lá no Instagram. Tem coisa que você só vê no Instagram.